Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire aí Hoje é dia 4 de novembro, cara, e tem uma novidade insana Pra quem curte aí os novos pets, mano, a chegada do novo pet Então já deixa um likezão aí pra gente tá mostrando aqui ele aqui Como que ele tá funcionando, qual que é a habilidade dele, você já sabe? Não sabe? Então já se inscreve e ativa a notificação, beleza? Vamos entrar aqui no nosso Free Fire pra gente dar aquela olhadinha básica aqui E ver o que que tem de novidade pra hoje, dia 4 de novembro, beleza? Vamos entrar aqui, ó, galerinha, o primeiro banner que aparece já é o da recarga do pet, mano Como foi falado em vários outros canais, ele haveria de chegar aí pela recarga E realmente chegou, não só ele, como também com uma skin Zumbi Punkin, né? O nome do pet é o Pukin, né? Ele é um punkzinho aí, é tipo uma raposazinha, um esquilo, né? Nem Punkin, né? Então por isso que o nome dele é Pukin, Pukin, né? Tá lá ele fazendo um hang de lousa ali na mãozinha dele, a partir de um diamante, mano São só dois dias esse evento de recarga, provavelmente hoje, amanhã, né? E aí depois já não tem mais esse evento de recarga Pera aí, galera, que o microfone deu um grosso aqui, mano, beleza, vamos lá Então, galera, esse é o pet que tá chegando A habilidade dele, mano, tá falando aqui, ó, observação Reduz o tempo de recarga da habilidade ativa do seu dono Já a gente vai ver ele lá na sessão de pet pra gente mostrar certinho Tá aí eu vou explicar certinho o que que é isso Mas o nome já fala, né, mano? Reduz a habilidade ativa do seu dono Vamos pra frente Como o Triple ainda tá aqui, né, até o dia 9 Vai aí essa parte aqui Muita gente tá aí no último vídeo que eu mostrei, né Eu tentei pegar na primeira caixa, não dá, mano, nem quase impossível pegar na primeira caixa E muita gente falou, ah, eu não tenho, manda pra mim, mano Infelizmente, cara, nem eu tenho essa skin do Haifado, certo? Então, tipo assim, né, se eu conseguir esse diamante Eu ia primeiro pegar pra mim, né, mano Pra depois tentar aí presentear alguém Mas por enquanto, galera, eu tô sem grana Então tá meio difícil, né Conta aí com o seu like, mano Vai dando like aí, comentando aí Ajudando a gente aí Porque se melhorar os treinos aqui no YouTube Aí sobra que tem aí pra gente fazer aí um sorteio, né Não sei se vocês lembram, cara Antes eu que tava fazendo sorteio direto na minha live Mas infelizmente o YouTube deu uma queda aí nas visualizações A galera parou de assistir os vídeos Deixar like, comentar, se inscrever E aí, mano, aí vai tudo por água abaixo, né Mas conta com o seu apoio aí, mano Vai dando like, chama o Primo pra assistir o vídeo O coleguinha, entendeu? Compartilha o vídeo aí Que quanto mais a gente tiver acesso De mais visualização dos vídeos Mais fácil vai ser a gente trazer E sorteio aqui pra vocês E até mesmo presentear alguém aí Durante os vídeos, beleza? Vamos lá pra frente aí, ó Chegou a SBD Guerra Imperial Essa aqui é que eu vou tentar pegar agora Nesse vídeo, galera Vocês já conseguiram pegar, mano? Foi fácil, não foi? E ela ainda tá com promoção, mano Só hoje, tá? Dia 4 de 11 Desconto no primeiro giro, né? Já teve os arma ao Yala Só que teve desconto aí em todos os giros Esse aqui é só no primeiro giro Barra dia, tá? Não sei se vai repetir isso no próximo dia Você vai entrar e vai estar o mesmo desconto Mas por enquanto o desconto é só no primeiro giro, beleza? Vamos ver o que tem mais Chegou esse emote aqui também Que é o emote que o desafio comece, mano Esse emote, cara Eu não sei qual foi a galera nesse emote, cara Ele é muito parecido com o outro emote, cara Tá, mas tá aí, né? Quem quiser 399 diamantes acessam antecipados 20% de desconto até o dia 10 Depois do dia 10 Ele volta pra 499 dimas, beleza? Gosto dos Juros ou Travessuras É que tá falando aí Por enquanto A gente ainda só tá coletando a abobrinha, tá? O token fantasma branquinho aqui Esse fantasminha Somente no dia 7 do 11, tá? Dia 7 de novembro Ou seja, tá? No próximo fim de semana No próximo sábado Você vai conseguir coletar o branquinho, tá? Muita gente tá tentando aí E ainda não dá, galera Fechou? Vamos ver mais o que tem aqui Agora vamos lá, mano Vamos ver o pet O pet punk, né? Vamos ver se ele já tá aqui na aba de pets Ainda não está aqui ele, tá? Mas a habilidade dele Cadê aqui? Onde que tá aqui o evento aqui O banhozinho dele aqui A habilidade dele é Diminuir o tempo de recarga Do seu personagem, tá? Como que é aí? O tempo de habilidade De recarga Do seu personagem Nossa senhora Bateu um sono aqui Que eu fiquei até lese Por exemplo Habilidade ativa Quais são as habilidades ativas Até o presente momento Vou falar baseado com os personagens Que eu tenho, tá? Tem a do Alok A do... Opa, caralho Oh my god Tem a do Alok Tem a... Cadê aqui? A habilidade Ó A morte silenciosa Que é a do Rafael Tem a do... O Kong Poucas pessoas estão usando Quase a gente não se vê mais Tem a... Essa aqui é a emoção da batalha Esqueci de quem é Tem o abrigo de tinta Que é da Steff Steff, eu acho que é Ela faz aquele ciclo Ela pinta um... Ela dá uma sprayzada no chão Spray, né? Paxo spray E vira uma aura em volta E quem tá dentro, né? Sofre menos dano e tal É bem bacana Tá? E tem o Gojitsu Que é a habilidade do Hayato É... Do Hayato lá Quando ele faz a evolução, né? É esse signo que fala o nome daqui Então essas aqui são algumas das habilidades Então o que que esse pet faz, mano? Ele diminui esse tempo Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, a Dua Lock Cria uma aura de 5 metros Que aumenta a velocidade Para mover e correr Em 15% E recupera 5 de HP Por 10 segundos, certo? Então tá Esse tempo aqui, ó De 10 segundos Cadê aqui? Calma, deixa eu ver aqui Quem quer Não, não é 10 segundos não Calma em casa Cadê a habilidade? Aqui no personagem Pra gente ver certinho A habilidade dele Deixa eu mudar aqui Ó A habilidade dele Não pode ser acumulada Velocidade de recarga Deixa eu ver aqui Velocidade de recarga Cura em 5 metros Total não pode ser acumulada Que seja Ele demora algum tempo Aqui não fala, mano Tempo que ele demora Mas se não me engano Acho que é 30 segundos 40 segundos Pra ele encher a barra novamente Esse pet novo O que que ele vai fazer? Ele vai diminuir esse tempo Tá? Ele vai diminuir o tempo De recarga da habilidade Cara Eu acho que ele veio na recarga Por esse preço Até bem praticamente Bem dado Um diamante Que você pega ele Por conta que Não Não tem pet Eu acho que por enquanto Melhor Do que O caga gelo Né? O pinguinzinho lá Ele é o melhor Porque você não precisa Se preocupar em ir atrás De gelo Basta você ficar correndo Ali durante 60 100 segundos Ou seja 1 minuto e 40 Você fica correndo ali E ele te dá um gelo Certo? Então eu acho que Ele é o melhor pet Que tem Até mesmo melhor Do que a águia Zinha lá Que ajuda você Cair mais rápido É só você cair Onde não tá caindo Gente No tempo que você demora Até pra cair Ele já vai mais da metade Ali pro carga gelo Te dar um gelo Então eu acho Muito difícil Eles conseguiram fazer Um petzinho Que barre isso aí Tem o que dá proteção Na barreira Tem o que acha Cucumelo Mas só que Esse pet Principalmente o caga gelo E o que faz você Descer mais rápido São os melhores Quando tiver habilidade O segundo slot De habilidade Pros pets É bem possível É bem possível que todo mundo Vai crer só esses dois pets Igual o alok Que poucas pessoas Conseguem jogar sem ele Normalmente quem joga sem ele É porque não tem o alok Se tivesse Não tirava ele Né mano Comenta aí o que você acha Outra coisa Mano que eu tinha falado aqui É o arma royale Vamos lá ver o arma royale Dá uma olhada aqui SVD Guerra Imperial É bonita É bonita Sem efeito E tal E tava precisando Porque é uma arma Que muita gente Tá usando Certo Então Tipo assim mano Passou da hora De ter essa arma aí Pra chegar aqui pra gente Né A skin dela E eu tenho 9 tickets Tô com look de 54 Né Vou dar uma olhada aqui Só falta essa Essa aqui Pra eu pegar todas Mas provavelmente Cara Eu acredito Que nesses 9 tickets Vai cair tudo isso aqui Só cartão No máximo Acho que vai cair Uma fogueirinha Ou um radar Tenho certeza Quer ver? Vamos lá Primeiro giro Look 60 Cartão Falei Segundo giro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cartão Garena abençoada Terceiro giro Cartão Quarto giro Cartão Quinto giro Cartão Sexto giro Agora vai vir Uma daquelas Cartão Putz Sétimo giro Ó Ó Veio Agora Nesses 2 últimos giros Que tá faltando Vou pegar mais um cartão Aqui Então tá Nesses 3 últimos giros Você quer ver Cara Como já tô Já manso Nessas coisas Vai vir uma temporária Só pra eu ter o gostinho Só pra eu ter o gostinho De usar ela E quando acabar A Garena vai tentar Influenciar Que você coloque Mais diamante Pra você tentar Pegar definitivo Quer ver como agora Vai vir uma temporária Ó Vamos ver Cartão Será que a Garena Nem isso vai ajudar Cartão Caraca Daí A Garena Sacanhou Legal Olha só Fogueira Caramba Eu tava demorando Não tem comida de pet Mas tem fogueira E o último cartãozinho Cara Não vou ter nenhum gosto De testar ela Na temporária Ó Garena abençoada Mas sabe por que Que deu isso Sabe por que Que eu não consegui Ganhar nem ela Temporária Porque os tickets Que eu tinha aqui Do Arma Royale Foram tudo Ganhados no evento Então quando é Ticket ganhado Ganhado por evento A Garena Raras vezes Te dá o prêmio Principal naquele ticket Ganhado de evento Normalmente É quando você Recarrega Ou quando você Faz alguma outra Coisa lá Que você compra o ticket Aí normalmente Às vezes vem É mais fácil vir Agora se for ticket Ganho Em algum evento Mano É muito difícil Beleza Então é isso galera Vocês viram aí Que tá difícil Pra caraca Esse evento Aqui do Arma Royale Pode ser que pela manhã Depois que todo mundo Pular Deixa eu ver Que se tem uma caixa aqui Não Pode ser que depois Pela manhã Quando alguém for lá E começar Xingar a Garena No Twitter Xingar no Facebook Pode ser que ela Deu uma aliviada Aí no evento E comece a liberar Mais fácil Mas por enquanto É o que temos pra hoje Então é isso galera Eu vou ficar no preguiço Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu sou o Marcelo Pontes Deixa o like aí Comenta qualquer coisa Se inscreve se não for inscrito E ativa as notificações Beleza? Então é isso aí Fiquem todos com Deus E eu fui! Se inscreve norelas Se inscreve no Dream E ativa as notificações